E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o oitavo episódio daquele nosso semi-detonado mais que maluco de Demon's Souls Remake. Fiz um gesto de raiva ali, mas eu nem li o que era. Tive que fazer um gesto de alegria, olha aí. Estamos aqui jogando com a nossa maguinha Marileia mais uma vez. Vamos dar uma olhada nas estatísticas dela, como é que está. Ela começou na classe mágico, com nível de alma já em 34 atributos, com 20 de vitalidade e 18 de inteligência me garantindo 3 espaços de magia. Também com a força em 12, destreza em 12 e a magia em 25. Magia é o que dá o poder a mais nas nossas magiazinhas. É verdade. E como é que eu vou continuar para a próxima parte? Primeiramente eu vou tirar este feitiço que é de fogo, porque a próxima área que eu vou explorar é uma área de fogo. Os bichos têm resistência ao fogo, não é verdade? Então eu vou colocar a raio de alma, com certeza. Vou levar a nuvem de veneno para ver se funciona, que é a névoa venenosa. E vou entrar no mundo 2, a cidade dos túneis. Desde já quero agradecer todo o apoio, todo o feedback de vocês. Valeu aí, pela força, pelos comentários, pelos likezinhos. Ajuda demais o canal a crescer cada dia a mais e a prosperar nesse mundo maravilhoso youtuberiano. Beleza pessoal? Então vamos vindo para frente. Primeiramente, já peguei duas grandes lascas de pedra afiada. Eu acho que dá para upar a minha arma com isso aí. Eu acho que eu estava precisando... é disso mesmo. Dois pedaços de pedra afiada. Duas lascas grandes. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Eu acho que vai dar sim. Vamos ver. Vou deixar estoque no mais 6, se der. É cheio de lagartinho nesse mundo 2. É a melhor dica que eu tenho para dar. Comece explorando já o mundo 2, porque você vai ficar muito forte. É verdade. Já dá para deixar no mais 6. Pronto, foi para o mais 6. Para aprimorar de novo, seria para ir para o mais 7. Mas está faltando um monte de coisa. Lasca de pedra afiada. Grande lasca de pedra afiada. Pedaço de pedra afiada. Eu já tenho um. Dá para comprar esses itens aí. A pedra afiada normal e a grande. Vai ter... o NPC vai aparecer na segunda parte também. Aquele que apareceu na primeira parte vendendo essas pedrinhas. Muito boa área, hein? Fala sério. Aqui são as forjas. Exatamente as forjas. E o lagartinho apareceu de novo. Foi só recarregar a área. Quantas vezes será que o lagartinho aparece? Agora ele dropou pedra forte. Backstab. Isso. Deixa eu diminuir um pouco o meu volume. Que como vocês sabem. Eu não gosto de jogar com volume no jogo. Porque me atrapalha demais no meu raciocínio. Vai explodir. Ai, ai, ai. Travei no chão. Não creio que eu travei no chão. Resumindo a história. Todos esses carrinhos de minerador. Eles vão ter uma bolinha explosiva. Se você chegar perto, vai ativar. Tem mais um lá no fundo. Então eu tenho que passar correndo pelo lado. Assim eu consigo evitar a explosão. Isso. Muito bom. Vamos usar a nuvem venenosa. Sacar aqui na frente. No guardelinho. Ele já pega envenenamento de uma vez. Que legal. Tira 5 por segundo. Do HP dele. Não sei se é... Alguma porcentagem. Ou se é um dano fixo. Vamos testar nos outros mobzinhos. Está venenado, meu querido. Já era. Roupa de oficial. Que legal. Essa roupa é bem bonita. O que tem no corpo? Algita de orientação. Eu vou descer pelo elevador com forte emoção. Eu já tenho que ficar esperto. Porque eu vou encontrar dois lagartecos. De cristal. Correndo desvairadamente. Na versão original. Os lagartinhos. Eram muito mais rápidos. Muito mais sapecas. Aqueles são bem lentos. Deram uma nerfada na velocidade do lagarto. Para ficar mais fácil de pegar. Lasca de pedra clara. Grande lasca de pedra fiada. E lasca de pedra clara. Grande lasca de pedra forte. Que beleza. E aí vocês aí. Eu vou tirar esse anel. Tirar o anel do ladrão. Colocar o outro anel. Pode ser o anel. Da argúcia mágica. Vamos ver quanto é que suga. As minhas magias. Todo mundo venenado. Está todo mundo venenado. Muito fácil não ser atingido por esses. Red phantoms. Olha lá. Só indo para trás. O movimento deles é sempre lento demais. Eles usam a clava grande. São muito parro dex. Porém. Muito lentex também. Olha lá. Puxa que maria. Muito fácil. Muito fácil. Ainda mais jogando demais. Vai para lá. Vai para lá. Vamos tentar o backstab. Caso você queira. Você pode tentar o backstab neles. Sempre depois dele executar o movimento. Dá para ir para as costas. Porque eles são muito lentes. Eita. Fui só um pouquinho errado. Aê. Pedra de olhos efêmeros. E pedaço de pedra de dragão. Ótimo. Ali na frente. É que está a emoção. Percebam. Ali na frente tem um monte de lagartinho. Certo? Então. Eu vou ter que pegar eles pelo cabelo. Funciona eu colocar o anel de ladrão de novo. Para eles. Não perceberem minha presença tão facilmente. Aí. Esse deu para pegar aqui em cima. Tem mais um monte ali embaixo. Está lá. Tem um monte. Deve ter algum jeito de juntar todos no mesmo canto. Até hoje eu não descobri. Vamos ver se dá. Olha o tanto que tem. Perceberem minha presença. Olha. Olha o tanto que está no mesmo canto. Boa. 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 Vou pegar o máximo que der aqui. Muito bom. Muito bom. Um monte de pedrinha de upgrade. É isso. Para eles voltarem e aparecer. Para eles dar respawn. Ter que recarregar a área. Mas não simplesmente da kit load game. Eu teria que voltar da fogueira. Darkstone. E acessar aqui de novo. Pedra fiada pura. Pedra forte pura. As puras são... Fazendo um paralelo com o Dark Souls. Para a gente entender melhor. Seria o que ajuda a fazer o último upgrade. A pedra pura. É como se fosse... A placa de Titanita. A Titanite Slab. Então é a pedra mais valiosa. E mais rara que existe. E... Então a gente pegou aqui a de força. E a de destreza. Depois a gente pega mais uma de cada uma dessas. Em outro lugar. Vamos subir. Subir de novo. Porque eu quero explorar. Lá da parte de cima. Lembrando. No final desse vídeo. Vai ter a boss fight mais difícil. Na minha opinião. Desse jogo. Certo? É o Labareda. É o... Nosso querido Flame Lurker. Aí é tenso, hein? Flame Lurker de vez em quando. Quando ele te... Pega ali no... No cantinho. Meu querido. Já era. Não há o que fazer. Flame Lurker é fogo. Literalmente é fogo. Sacou? É verdade. Boa piada. Boa piada. Boa. Vamos vindo para frente. Nessa parte vai ter um monte de minhoca que vem da terra. E essas minhocas tem fraqueza. A magia. Morre em hit kill se você acertar a cabeça delas com arma mágica. Tá vendo? Opa. Não vai me jogar não, hein? Calma aí. Vou tacar uma magia nela. Para ver quanto é que suga. Tome. Boa. 1800. Que absurdo. Recupera a mana que está acabando. Eu preciso comprar... Esse item que regenera a minha mana. Eu acho que o Pachas vai vender isso para mim. Vamos liberar o Pachas aqui mesmo. Nessa área. Vamos vindo para o lado. Está meio... Sem iluminação essa parte, não é verdade? Mas vamos assim mesmo. Grande lasca de pedra afiada. Lasca de pedra clara. E... Tem que dar um jeito de descer por aqui. Vamos descer. É aqui mesmo. Pula. Pulamos. Cuidado porque é fácil cair fora das plataformas. Lasca de pedra cinza. Essa é para arma de força. A pedra cinza. Pedaço de pedra cinza. A famosa Grey Stone. Vamos fazer a última queda. E o que encontramos é o grande machado. Arma de pura força também. E eu vou no meu inventário. Vou jogar tudo no armazenamento. Tudo lá no estoque Paiotonas. Para eu ficar livre. Para pegar mais coisas. Sem preocupação. Machado grande. Vai embora. O que mais. Eu vou usar outro cajado. Vou usar o cajado de madeira. Porque ele tem mais ajuste de magia. Ou seja. Ele tem mais dano. Porém ele não aumenta a minha mana. Mas eu vou usar ele. De qualquer maneira. Passa direto. Ih rapaz. Que é complicado. Tem que tacar magia. Oh minhoquinha. Percebemos que em cima tem um grande inseto. Só que ele está meio que preso ali. Certo? Lá embaixo tem alguém acelerando para a gente. Quem que é essa pessoa? É ele. É o Patsy. A primeira aparição de Patsy. Olha a carinha dele. A expressão facial. Eu nunca me canso de olhar um negócio desse. Olha lá. Olha como que é a carinha dele. Até dá para eu fazer um cosplay de Patsy. Quem sabe. Futuramente. Se eu cortar mais careca. Eu acho que fica bem parecido de verdade. O biquinho dele. Olha o biquinho. E esse nariz. Está parecendo um certo nariz aí que eu conheço. Mas tudo bem. Vamos conversar com o Patsy. O que ele tem a nos dizer? Você não enlouqueceu como o resto, então? Que bela equipe formamos, hein? É muito prazer. Sou o Patsy. Está vendo aquele tesouro lá? Vá em frente e pegue-o. Um presente. Para selar nossa amizade. É um prazer conhecer você. Esses imbecis desalmados são de enlouquecer. Estou ligado. Cheio das boas intenções. Qual o problema? Estou tentando ajudar. Me dê uma chance de provar minha boa fé. Dou a chance, sim. Pode ter certeza. Vamos lá, então. Ele fala que eu posso pegar o item lá na frente. Que não tem problema nenhum. Então eu vou lá. Vou confiar no Patsy. Peguei a clava. E ele sabia que isso ia acontecer. Boa sorte. Fiquei preso. Pelo insetão. Está vendo? Olha a má intenção dele. Mas dá para fugir pelo lado. Não tem problema. Conversar com ele de novo. Ele acha que nos traiu. Anel de resistência chamas no corpinho. Vai ser útil no próximo chefe. Vocês vão ver. Você não é mole, hein? Nada tema. O tesouro é todo seu. Disfarçou bem. Fingiu que não fez nada, né, Patsy? Nunca confie nesse carequinha, meu pessoal. Esse carequinha está mal intencionado. Vamos ver como é que eu vou matar esse bicho. Será que ele toma... Venenamento? Vamos ver. Taca veneno. Não pega venenamento, não? Pegou. Que bom. É totalmente aconselhado você trazer a Crescente Falcon para essa área. Para poder descer lenha nos insetos. Por quê? A Crescente Falcon já tem dano mágico. Não precisa ser bufada. Além do que, ela vai causar o sangramento do inimigo. Então, se você envenenar e fazer sangrar ao mesmo tempo, ele vai ter dois debuffs muito fortes. O HP dele vai ficar drenando muito. Você consegue matar rapidinho. Olha lá. Show. Vai explodir, vai explodir. Oh my God. Tá bom. Tô com o anel do ladrão ainda. Vou deixar o anel do ladrão que ele ajuda nessa parte. A não chamar as mosquinhas lá de baixo. Lasca de pedra dragão. E... Corpite estendido. Almadero aí renomado. Tem mais coisa pra pegar aqui, ó. Um pouco de caindo. Nunca fez mal a ninguém. Verdade. Boas vindas e sem saída. Descer ali. Tem um item valioso nesse corpo. É um escudo ferro da penumbra. O bom desse escudo é que ele já tem uma resistência boa ao fogo e ao dano mágico também. Olha lá. Esse escudo é bom pra caramba. Bom, e já vem no mais dois. O NPC, o qual eu havia mencionado, é este. O que é esse aqui? Lembra de mim. Tenho muitas mercadorias. Então, traga muitas almas. Comprar item Vou comprar a grama de lua crescente Que está acabando a minha E ele vende as lascas De pedra forte afiada E também a grande lasca de pedra forte afiada Se você estiver Precisando comprar Esse é o momento Além de lasca de pedra clara e de dragão Dragão é de fogo Vende adaga, elixir Pedra de afiar do Ed Que recupera a durabilidade da arma Valeu, queridão Estranho que está dando uns pipocos Aqui na câmera Vocês estão percebendo esse pipoquinho? Será que é isso? Está vendo que está indo para o lado sozinho? Isso é estranho, hein? Olha lá Oxi Seria isso Ih, rapaz Está indo para o lado sozinho aqui O que é isso? O que é isso, meu povo? Calma aí Acabou de ter uma atualização do Demon's Souls Está indo para o lado sozinho Não estou mexendo, não Que doideira é essa aí? Vixe, Maria Calma aí que eu vou tentar ver se isso acontece Em outro lugar Calma aí, meu povo Voltei, voltei, meu pessoal De novo Do começo das minas Eu estava dando uma testada aqui no controle Ele deu uma parada momentânea Ele deu uma parada momentânea de dar aquele pequeno probleminha Mas Não sei Se o problema é o controle Se o problema foi a atualização Realmente é algo bem estranho A câmera começa a ir para a esquerda sozinho Normalmente isso é problema de analógico Mas Vamos ver aí Então eu estou fazendo O resto da exploração Esse lugar ele é bem labiríntico De verdade Então Tem que passar com forte emoção, né Eu vou tentar pegar aqueles dois pitoquinhos Oi, pitoquinhos Isso Matei um Matei o outro Certo E aqui tem um insetinho Do tamanho médio Olha isso Que beleza Parece um tourinho Ele também explode Ele também explode Cuidado meu pessoal Olha lá Explodiu Para cá Pedra de olhos efêmeros Um monte de pedrinhas Mais um monte de pedrinhas Que vão me servir com certeza Num futuro próximo E agora eu venho Para cá Na verdade estou meio perdido Eu acho que para cá Eu acabo chegando no chefe Não Aqui eu volto para o começo Aqui eu estou voltando para o começo Certo? Certo Aqui é o começo Eu sempre me perco aqui Não tem como não se perder Caindo eu vou para a direita Vamos subir Subindo Subindo É o caminho Para chegar no boss Agora não está dando mais aquele problema não Se estiver dando aquele problema Eu aviso para vocês Mas até dá para perceber Que é uns momentos que Controle vira para a esquerda E que não tem nem porquê Eita nois Cuidado para não cair Mas só dá para eu cair Não dá para fazer outra coisa não Então eu caio Tem cobrinhas Mais conhecida como minhoca Valeu Uma escada Que já me dá acesso A alguns outros itens Antes de eu partir Para o que interessa Há uma do herói desconhecido Nesse chefe pessoal Você pode usar Tanto A rapieira Só que o problema da rapieira É que ela vai ser eficaz apenas Se você encantar a arma Tá? Às vezes é meio difícil Encantar a arma No meio da luta Ou você pode usar A soul ray Que também fica muito boa A magia Se basear na magia Ou pode usar A crescente falcão Como eu estou querendo Matar esse chefe No modo melee Eu vou usar A crescente falcão Porque é o que normalmente As pessoas fazem Certo? Qualquer classe Que você esteja jogando A crescente falcão Vai estar disponível Para você Você vai tê-la Vai poder empunhar E vai poder matar Dessa forma aí Que vocês vão ver Tá certo? Mas assim Eu acho mais fácil Matar na magia Tá bom? Passa reto Mãos de Deus Compensa tacar magia Nesse pessoal Muito bom Muito bom Aqui no fundo Não tem nada Uma grande armadilha Se você passar aqui Com uma classe Totalmente melee É meio complicado Chegou a hora Do flame lurker Aí É que o bebê chora E a mamãe não vê É triste Aqui é brabo o negócio Pedra de olhos efêmeros E chegou a hora O que vai me ajudar Contra esse chefe Algumas dicas aí Que eu tenho Para dar para vocês Tá? Primeira Colocar alguma arma Que tenha dano mágico Fraqueza dele Magia com certeza Pode ser a falca Ou mesmo Qualquer classe Tendo os atributos mínimos Para usar Que é 9 de força E 10 em destreza Ela já vai ficar maravilhosa Certo? Escudo com defesa De fogo Se você quiser Se defender Esses dois aqui Estão bons 70 A redução de dano de fogo Tá bom Tá ótimo Eu não vou usar não Tá? Eu vou tirar A catalisador Vou deixar na mão esquerda Vamos ver Outra coisa que ajudaria Muito nessa peleja É o seguinte Essas magias aqui Véu d'água Para aumentar A resistência a fogo Cada explosão Que ele dá Sempre é de fogo E A outra É a Amparo Aumenta a defesa Significativamente Aquela lá Que eu falei Que é muito boa Se você quiser usar Pode usar as duas Acho que Ao mesmo tempo Dá para usar Se não me engano E colocar uma armadura Que tenha resistência ao fogo A melhor nesse ponto É a que eu peguei ali Onde tem a lavinha Essa aqui tem 30 Armadura de escavador Além de ser fashion Também tem resistência ao fogo Fiquei rápido ainda Não estou rápido Estou com 55% Do equipe load É Vou ter que trocar Alguma parte Pode ser a braçadeira A braçadeira Está muito pesada Colocar A diadema de prata De novo Só com a calça E a parte de cima Da armadura Já vai dar uma resistência ao fogo Anéis Que tem resistência ao fogo Aquele que eu peguei Do lado do pate Anel de resistência As chamas Está lá Cadê minhas resistências? Pronto De 105 Vai para 145 Muito bom Muito bom Deixa aí Anel da ligação Você poderia até Substituir por outro Caso Você Fosse Tentar recuperar A humanidade Aqui E andar com HP No máximo Que aumenta muito A chance de sobrevivência Só que o problema É se você morrer Nesse chefe Aí vai ser desagradável Mas vamos lá Vamos desse jeito Espero que dê tudo certo Vou colocar Essa grama No lugar De lua tardia Tempero fresco Eu tenho quantos Tem que preparar Bem para essa luta É uma luta Bem difícil Só um tempero envelhecido E vou começar Atacando Envelenamento Demorou Flameslucker É você Meu querido Recomendo sempre Buscar as costas Dele Certo Busque as costas Que você Não vai se arrepender Ah, sou o Ray Aí Venenou, hein Sai de perto Sai de perto Já começou Violento Colocar a arma Em duas mãos E para as costas Olha Ele está sugando Até que bem Para as costas Dele Sempre Pessoal Vou correndo Ele está envenenado Ainda Não mais Pena que a arma Não está dando Stag Achei que daria Stag Deu Olha Fazer um belo Contra-golfe Lindo chefe Se não Que estilo Nossa Que pancada Ai Essa pancada Suga demais O fogo Nem está sugando Tanto Mas a pancada Meu amigo Olha lá Se tivesse Humano Estaria com Muito mais HP Seria muito Mais fácil Cuidado Que na arena Dele Também Tem Perigos Iminentes São as Lavinhas Que tem Vamos Finalizar Na Raio de Alma Vamos ver Se dá Certo Ah Nois Regenera Cuidado Magia 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 Oh my god Oh my god Falta pouco Chefe é difícil Morreu 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 do que Não entendi Ele mesmo Se atacou Não entendi Essa luta Mas tudo bem Menos o chefão De demon Souls Flame Looker Derrotado A luta A luta dele É simples É básica Porém Ele fica Muito Agressivo O nível De agressividade Dele É totalmente Maluco Fora dos padrões Do jogo Normalmente O chefe É estratégico E tudo mais Isso aqui Não É bomba Meu boi Quase que total Boa luta Boa luta Alma de demônio Escaldante Com essa alma Dele Eu já posso Entregar pro ferreiro Que tem no mundo 2 No começo da área E pegar Almas de chefões Pegar armas de chefões Em troca de Almas de chefões Certo Então fiquem espertos Eu vou Estourar todas Essas almas Tá da hora O flame lurk Alma de demônio Escaldante É a única Que eu tenho aqui Alma de herói Célebre Eu vou Estourar Antes de eu Fazer alguma Besteira Eu vou Dar uma colada Nas forjas E já Entregar Essa alma Pro ferreiro Se não Pode dar problema Não puxou Mais pra esquerda O controle É um bom Sinal Realmente é uma coisa Que incomoda As vezes é só Naquela área Ali Que tem esse comportamento Não sei Ainda não tinha visto E aí Beleza Nunca vi você Por aqui Que importa Se precisa De um ferreiro Me mostre Sua espada Se não A porta É a serventia Da casa Esse é irmão Do outro ferreiro Que está lá Em Nexus É o Bolduin Que está em Nexus E esse é o Edge Consertar equipamento Vamos consertar tudo Antes que algo quebre Aprimorar Ele aprimora Olha Dá pra upar Acrescente Falcon Aí é bom Só formar Pedra da Sombra Lunar Pra deixar Falcon Mais forte ainda A estoque Pô Ele Embui com pedras elementais Esse ferreiro E faz armas De chefões Então Ele é muito especial Eu vou Falar com ele Não estou ocupado Não estou aqui Para bater papo Armas forjadas Ficam mais fortes E mudam de caráter Minérios São espíritos Transmitados A presença deles Abençoa as armas Falar de novo São como Espíritos poderosos Algumas podem Abençoar armas Mas para isso É preciso ter Uma chama poderosa Revigorada Por uma alma De demônio escaldante Já disse Cada minério Tem seu grau Armas fortes Só são Abençoadas Por minérios De grau alto O grau Mais elevado É o minério Puro Que tem Um brilho Fulgurante Uma força Espiritual Que encanta Os olhos Não sei se já dá Para entregar Falando isso Tanto de vezes Mas vamos ver Tem que chegar De novo Depois de esgotar O diálogo Sim É essa Uma alma De demônio escaldante Ele percebe Que você está Com a alma Do flame lurk Com ela Posso forjar Novos tipos De arma Me traga Suas almas Mais poderosas Entregar a alma Sabe a decisão Fez bem Em confiar No grande Ferreiro Ed Me traga Uma alma De demônio E eu Abençoarei Sua arma Firmeza Agora Já abre Algumas opções Para eu pegar Outras armas Por exemplo Com a clava Normal mesmo Eu já posso Pegar o cutelo Que é A arma Do Adjudicator Só que eu não tenho A alma Do adjudicator Então não vai dar Para pegar Mas está aí A opção Está vendo Com as mãos De Deus Dá para fazer O que? Dá para upar Que é uma arma Especial Então já deu Para perceber Que esse Ferreiro aqui Ele é uma evolução Ele ajuda Muito Pegar Armas de chefes Muito bom Muito bom De verdade Então o que me resta É só voltar Para Nexus E finalizar Esse episódio Por aqui Espero que vocês Tenham gostado De verdade Desse episódio Desculpa aí Pelos entreveres Que aconteceram No meio Da nossa jogatina Não foi nada Esperado Não sabia Que isso ia acontecer Me confundiu Me deixou um pouco Atordido E Fiquei meio Estranho Aqui Não entendi direito Por que estava acontecendo isso Aqui não está acontecendo O problema De ir para a esquerda Sozinha Acho que foi só Aquela hora Bom Então esse foi O Flamelurk Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o joinha O favorito O comentário bonito E Se inscreve no canal Se não está inscrito Nossa querida Linda e bela Maga Marileia Vai ficando por aqui E embora Até a próxima Falou E Tchau 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 Tchau